Olá, meu anjo, minha vida, meu tudo. Fala aí, meu brother, irmão camarada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cine13. Sou o Ivan Souza, e eu estou a chefe do Cine13. Pois bem, vamos embora. A nossa crítica, o nosso review de hoje, sobre o filme Enola Holmes, que acabou de estrear na Netflix aí. E aí, gente, o que a gente achou? Pontos positivos, pontos negativos? Vamos embora, gente. O que dizer pra vocês desse filme aí, baseado no livro Os Mistérios de Enola Holmes, O Caso do Marquês Desaparecido. E aí, gente, o que a gente achou? Ah, da escritora Nancy Springer. E aí, gente, o que a gente achou desse filme aí? Eu acredito que o nosso personagem é um recordista, né? O que mais teve filmes e séries aí, com certeza o Sherlock Holmes é um recordista aí. Não sei aí o número, ou seja, se não me engano, eu vi numa reportagem que já teve 15 filmes. Contando com esse, seriam 16 filmes. Vamos embora, gente. Gente do céu, achei muito interessante o que a gente já tinha visto no trailer, né? A Lada de Pooh, que tem aquela quebra da quarta parede, bem legal. Muito bem incisivo durante a projeção de mais de duas horas de duração aí. Gente, o filme começa muito bem, muito bem desenvolvido, muito bem descrito. Acelerado, mas durante essas quase, mais de duas horas de duração, o filme desacelera um pouco, muda um pouco o foco. É muito situado aí na Enola, tema do nosso filme. Mas assim, deixa a desejar na questão do nosso Sherlock Holmes, né? Do próprio irmão dela, o Mycroft, que ficou o irmão carrancudo, como é descrito no filme. Não gostei do seu personagem. O nosso Sherlock já teve aí vários irmãos representados aí ao longo de vários filmes. E eu achei que os demais foram muito mais, melhor, podemos dizer assim, inseridos na trama. Esse não ficou legal na nossa opinião aqui. Voltando ao nosso filme, gente, tirando essa parte aí do Mycroft, né? O Sherlock, que é um pouco deixado ali de lado, eu esperava um pouco mais dele, da inserção do personagem dele aí com o nosso Henry. Mas, né, ficou a desejar. A nossa eterna onze, a Millie Bobby Brown, é a que carrega praticamente o filme nas costas. Tá muito bem ali inserido, o papel dela tá bem legal. Ela atua de modo bem fácil, né? Afinal, a nossa atriz já está bem crescidinha aí, né? Gente do céu, é bem legal ver ela. Como disse, carrega o filme nas costas. Mas eu acredito que ficou faltando um pouco de tempero ali. Pra você que tá curioso, já perguntando ele, vamos, qual é a sua nota? Nota oito, de muito bom grado. As críticas ali na internet, ali, por alguns outros críticos, tem sido mediana ali. Não é que nós vamos acompanhar, mas realmente o filme não entra aqui pro nosso hall, pro nosso best, the off the best. Mas é um filme que eu indico, gente, pra quem é fã e pra quem não é de Sherlock Holmes, são histórias fantásticas, com vários mistérios. Essa daqui não deixa passar despercebido, o que realmente é muito bom de se ver, que são os mistérios, como tudo é revelado, quem é o vilão. Achei bem legal, já tinha meio desconfiado quem seria o nosso vilão aqui nesse filme, mas gostei, gostei da surpresa, bem inserido. Não foi nos apresentado logo de pronto, né? Então, assim, deu pra recorrer ali, quase na metade do filme ali, deu pra sacar quem era realmente o vilão. Não sei se você sacou também. Mas vamos embora, gente. Gente, é um filme que eu indico, dá pra assistir com o criançado, não tem cenas nem vocabulários ali inadequados. Então pode assistir aí com a criançada, com certeza, ou com o namorido, namorida aí. Tá bom, gente? Gente, eu acredito que pra nossa crítica seria isso, né? Como a gente disse, desacelerou um pouco. E, gente, tem uma enxurrada de filmes maravilhosos, Sherlock Holmes, né? E fica até difícil a gente fazer uma equiparação, né? Ficar equiparando aqui um com o outro. Mas, infelizmente, tem filmes bem melhores do que ele. Desculpa aí, gente. Não significa que esse filme seja pior, seja ruim. Mas tem filmes que são melhores do que ele. Já foram muito bem representados com o nosso Sherlock. Mas, gente, é um filme bom. É um filme bom, com certeza. Você pode assistir sem medo, ser feliz com aquela pipoquinha. Que vale a pena se o filme cumpre com o seu papel. de nos entreter, com certeza, com nota 8 aí, como eu já disse, de muito bom grado. Gente, a nossa crítica aqui, nosso review vai ficando por aqui. E eu vou pedir pra você aquele favorzão que, de repente, não é inscrito no Cine13. Se inscreve no nosso canal. Deixa aquele like, sabe, que ajuda muito, tá bom? Compartilha com os amigos pra que o nosso canal continue a crescer ainda mais, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Quebra tudo. Até a próxima aí. Tchau.